Para todos os tempos Para todos os tempos Para todos os tempos Para todos os tempos Fui aqui de nuevo Bajo el mando De una luna de mar En ausencia De todos os tempos De vida De los De camino Que nunca entró Del presente Calque mi帶 Tanto De una luna De un templo De una nueva De una luna De una luna De un templo De una luna De una luna A fronteira da nossa casa, caminante da felicidade, que é a sua transmissão, que é a sua vida, que é a sua vida. Novo o meu, 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 Sou a minha soina do chão, E me chamo de caramba. E a minha soina do chão, Sou a minha soina do chão, Sou a minha soina do chão, O que é o que é o que é? A CIDADE NOVA 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 Obrigado.